Fala aí pessoal, aqui é o Cris do Gol Quadrado de novo Hoje vim trazer mais uma novidade pro Gol aí, que não é novidade Mas no Gol é novidade Vim aí colocar os frisos médio no Gol Então aí hoje chegou aí Vamos dar uma olhadinha aqui no antes Aí Vamos ver como é que vai ficar então Tem que fazer o polimento aqui que eu pintei as caixas né Ficou lisinho, ficou novinho de novo Quem sabe Quem tem Gol Quadrado sabe que ele adora criar aquelas bolhazinhas aqui embaixo Então Tá aí, vamos Vamos começar a fazer o trampo aí E daqui a pouco a gente volta Tamo voltando então Vamos limpar aqui o lado Tchau 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 Uma grandona. Uma, 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 uma. 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 Uma, uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. 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 Doe. Uma. Uma. deu ruim aqui deu ruim aqui deu ruim aqui deu ruim aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.